Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 90 de X-Plane 11. Estou aqui com o Embraer, Phenom, Sem, Papa, Canco, Lima, Prafo, Lima, pra fazer um fold Sabaruna, contestindo a São Paulo Aeroporto de Guarulhos. Eu estou preparando para a aeronave aqui galera. Na Output de Cruzeiro, era essa capa esquecida, aí eu coloquei o plano de fold. Engaging Autopilot. Aí que eu vou passar também, mas eu vou recolar, tirar essa carga galera. Mas enfim, logo logo a gente recola. Pra quem não viu, saiu o segundo episódio de Twin Sonic Wave Sync aí no canal. Passamos 10 likes, como eu falei no Facebook. Eu lavei o terceiro episódio de Twin Sonic Wave Sync em breve. Aqui, álcool, é pra pensar em álcool. Aqui também, álcool. Aqui que é elétrico, álcool também. Aqui, álcool que é armazinha de qua. Então eu vou tirar o CPU. Sai, está eram croncos galera. Então… Bora lá. O revocador já está a caminho. Bom, vamos nos preparar. Respetos petais. Provavelmente, galera, eu irei comprar um CS na Citation para voar um saque. Tem um pirata lá que vocês viram muito tempo aqui no canal, eu fluei com ele, mas acabou ficando com o problema. Mas aí eu vou comprar o original, aí que eu pentei, provavelmente eu possa comprar o Endraer Femon 100 também. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Ok. 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 A primeira, a corpina 1, a polícia se ligou. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Galera, de Saguaruna não tem voo para Guarulhos, tá? Só tem para Congonhas com a Alatã e para Campinas com a Azul. A época que o aeroporto de Saguaruna foi inaugurado, a voa chegou até se interessar em operar, mas não operou, tá? Porque pra quem tu mora em Saguaruna e você quer fazer uma viagem internacional, aí tem que ser ir com Congonhas, pegar um ônibus e até Guarulhos e pegar outro fundo. Vou sinalizar a sua direita. Veja você em breve. Tenha um bom voo. O que aconteceu a ser um aeroporto de Saguaruna, além de que for um terminal de passagem maior, que foi um simbarque, é por andar para voo particular. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Como é que a CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No takeoff. Trim. No takeoff. Autopilot. No takeoff. 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 Vamos lá. 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 Voce. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.